Música Filho de Deus, Rei da Terra e Céu Poder, Santo e Fiel Por me amar, Ele se entregou Contra-te, andarei louvor Música Filho de Deus, Rei da Terra e Céu Poder, Santo e Fiel O drama, Ele se entregou Contra-te, andarei louvor Minha voz, minha intenção O Deus que me salvou Esperando, minha intenção Teu amor, minha intenção Cantarei, assento Pedirei Seu nome Cantarei, assento Pedirei, assento Pedirei, assento Seu nome Diante de Tua Majestade Minha alma cantará Santo, Santo Santo, diante de tua majestade minha alma cantará santo, santo, diante de tua majestade minha alma cantará Oh santo, santo, diante de tua majestade minha alma cantará Oh santo, ele é santo Oh santo, santo, santo Cantarei ao Senhor, bendirei o teu nome 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 Ah, 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 ah